Música Para muitas pessoas, o carnaval não é apenas uns dias de folia. Há quem case o período com as férias. O trabalhador recebe o salário antecipado e acréscimo de um terço. O pagamento deve ocorrer até dois dias antes do início do recesso. A falta do pagamento antecipado, a falta do pagamento no período das férias, obriga o empregador a uma sanção, que é o pagamento em dobro. Ele paga duas vezes aquele período. Este economista explica que outros benefícios entram no cálculo das férias. Se tiver variação, algum tipo de variação, ou seja, uma renda a mais, uma comissão, então você soma essa comissão, você soma essa renda nos últimos seis meses e também faz o mesmo caso dividindo por 33%. Algumas pessoas veem nas férias uma oportunidade ainda maior de ganhar dinheiro. É o caso do recepcionista Rony Cardoso, que todo ano vende pelo menos dez dias de férias. Por motivos de dívidas, porque ganhamos pouco e assim é outra forma de renda, é vender as férias. Vender as férias é uma opção exclusiva do trabalhador, que deve ser seguida pelo patrão. É obrigado, entendeu, a partir do momento que o empregado fizer a sua opção e comunicar à empresa que é até 15 dias antes do período de concessão. Mas a decisão sobre a data das férias é da empresa. O empregador, de acordo com as necessidades e as possibilidades da empresa ou do serviço, define o período de férias. A lei permite dividir as férias em dois períodos superiores a dez dias, mas os trabalhadores com menos de 18 ou mais de 50 anos devem tirar as férias de uma só vez. Música Música Legenda Adriana Zanotto